Música Vamos conhecer as pessoas, tá? Tudo bem? Seu nome? Stephanie Stephanie O que foi Stephanie? Tô com ânsia Peraí, não precisa ficar com ânsia, mas o cheiro tá ruim? Cheiro de muita coisa misturada Sério? Você veio com quem aqui, Stephanie? Com muita gente Sério? Cadê os amigos da Stephanie? Faz barulho ali Legal, tá gostando do show, Stephanie? Tá bom, né? Tá bom Tá legal Tá? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Garnier O que foi? Você não tá gostando de alguma coisa aqui do show? Pode falar Não, tá tudo bem Tá tudo bem? Só o que? Só tô com ânsia Ânsia do que? Por quê? Tá muito cheiro estranho Vem de mim? Vem Foi minha esposa que me deu esse perfume, tá gostoso? Mas não é de perfume, né? É de quê? Tem que passar mais perfume Tá bom, Stephanie Fica cada vez pior, mas você não sente ânsia Mas fica cada vez pior, você percebe isso Olha ali Certo? Peraí A gente já conversa, tá, Stephanie? Tá bom? Tudo bem? Qual que é o seu nome? André André, prazer, viu? Você veio com quem aqui? Vem com minha família, minha esposa, minhas filhas e meus amigos E a primeira vez show de hipnose? É, eu já vim outra vez, mas eu logo desci, não... E o que você tá sentindo de diferente? É legal? Gostosa a sensação? É um cheiro doce, né? É gostoso, né? É bom Legal É... Seja bem-vindo, viu? Fica à vontade, tá? Beleza Tá forte, hein? Que perfume, isso é tão cheiroso É, né? Eu acho que é do te frio, alguma coisa importada Eu tô cagado, né? É diferente Ninguém quer ficar do seu lado, olha lá Um cheiro gostoso, sabe? É... Minha esposa me deu, é gostoso Olha, ela tá de parabéns por essa escolha, viu? É... Obrigado, viu? Dando a licença Toda... 3, 2, 1, aberto? Tudo bem aí? Tudo bem aí? Não, não, eu vou falar com ele Vem cá Quem vai gostar? Está... Tá bom, o que que é? Puxa pra cá Puxa isso Tá, 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 tá Eu vou ficar longe então Ele é casado, a gente Ele é casado Tá, tá bom Eu tô aqui, ó Tô aqui Isso, assim Não, não, tá Só perfume, só Só perfume Olha só que legal, ó Eu trouxe aqui, ó Um pó hipnótico Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabia? Olha só que legal Legal, né? Tudo bem? 3, 2, 1, somente quem encosta, Alisabeta Ai, meu Deus do céu O que que é que você falou, peraí, não entendi. Por que que tinha que ser você? Me colocaram nessa função. E eu fiquei tão feliz. A gente tem duas opções aqui. Ou você prefere ficar comigo conversando a noite inteira, ou você prefere dormir, o que que você quer? Dormir mesmo. Dormir mesmo. Só que eu não tenho essa capacidade de fazer você dormir. Não tenho. Abre a mão. Joga o pó aqui na sua mão. Tá vendo o pó na sua mão? Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica. Se não é só você jogar o pó no rosto que você dorme. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.